e galera estamos aqui com a ranger limited essa aqui um ano 2016 e colocamos a melhor capota do mercado essa capota aqui ó da marca flash cover modelo force em a force é o modelo mais top ela ea roller são as capotas topo de linha da flash cover qual que é o diferencial dessas capotas a capota da flash cover ela tem a londa bem reforçado uma londa com trama 8 por 8 um sistema todo arredondado costura dupla com esse reforço lateral e as cantoneiras delas são todas de alunos repare que ela faz o contorno exato aqui da caçamba até esse detalhe aqui ó da quedinha da caçamba ela faz esse detalhe esse contorno aqui show de bola e acompanhando todos os detalhes da caçamba a vedação dela também é muito boa galera vou mostrar aqui a abertura dela como é simples aqui ó você abriu a tampa traseira você já tem aqui acesso ao gatilho ao gancho aqui que faz a abertura puxou ele ele já libera a parte aqui da capota barra traseira conjugada aqui com a parte da tampa muito show de bola e as cantoneiras ó como eu falei para vocês ó todas de alumínio tudo que fica em contato com a caçamba é emborrachado e aqui a sua parte interna ó fixado nos pontos originais meu menino não precisou fazer nenhum tipo de adaptação não precisou fazer nada aí para fixar os pontos aqui na capota ela também vem com essas barras transversais que deixam a capota sempre super esticadinha também ó tem aquelas cintas ali ó que serve para quando você quer enrolar a capota você pode enrolar e encostar ela para ter o acesso total aqui da caçamba e aí você enrola e prende a capota aqui a lateral dela ela tem esse baguete que é essa borracha aqui ó que entra dentro da estrutura de alumínio então ela fazia aqui ó toda essa parte aqui a barra tá encaixada ela corre você pode movimentar ela na posição que você quiser e ela sempre deixa bem intencionada a capota uma dica muito boa quando você for enrolar toda a capota enrolar as barras junto da lona não deixar as barras jogadas aqui porque isso é muito fácil de perder se caso você deixar ela aqui né às vezes eu pego muito cliente que às vezes vai transportar alguma coisa e acaba deixando a barra assim no canto da parede quando vai embora ela perdeu as barras então é um detalhe aí muito importante enrola junto com a barra com a capota que você nunca vai perder essa barra e o fechamento dela também muito simples o segredo também aqui na hora do fechamento é primeiro encaixar as cantoneiras encaixou as duas cantoneiras você fecha primeiro a traseira ó com uma mão só eu consigo fechar e aí depois você vem fechando o baguete lateral que aí você você preserva essa parte aqui da capota aí ó vem aqui faz fechamento e tá fechado a capota muito show de bola produto top prático e é uma capota aí galera que vai durar aí uns três quatro anos é uma capota de excelente qualidade também colocamos aqui ó a borda aqui da tampa esse protetor de caçamba nós também temos o protetor de caçamba se quiser contar é só falar com a galera aqui mas esse protetor de caçamba aqui desse fabricante ele não tem essa proteção aqui da borda da tampa nós temos se a sua como essa aqui é uma ranger versão limited ela já vem com esse santo antonio aqui nós temos para as capotas para todas as versões algumas versões vem com essa borda aqui muito aparente muito fácil de riscar nós temos a proteção também da borda lateral igual temos a proteção aqui da borda da tampa e aí é só fechar aqui tranquilamente que tá fechada a capota marítima também temos vários outros acessórios para equipar a ford ranger limited temos os frisos laterais temos o antifurto das rodas engate rebote película firme frisos laterais e um item muito legal que a galera busca o desbloqueio dessa central multimídia show de bola aqui original de fábrica também temos a substituição dessa multimídia se quiser trocar essa multimídia colocar uma versão mais completa com diversos aplicativos nós temos também ou podemos fazer um desbloqueio dela muito show de bola beleza meus queridos vou finalizar esse vídeo quiserem saber mais informações conhecer mais produtos para equipar a a ford ranger aqui no rei das capotas vou deixar nossos contatos aqui de facebook também de instagram e nosso contato do whatsapp onde passamos os orçamentos tiramos dúvidas e é só falar que nosso time aqui da loja galera ah e também outro detalhe quiserem conhecer aqui muitos outros produtos todos os acessórios que eu instalo vou deixar na descrição do vídeo o nosso site que aí você pode verificar o valor ver todos os produtos instalados e aí nosso time aqui a nota B galera vou finalizar o vídeo espero que tenham gostado não esqueçam de clicar no joinha se inscrever no nosso canal e até a próxima valeu e aí